Ah, e agora? Você puxou ele que veio? Largo! Largo! Ele sai assim sem mais nem menos, não muta nem nada e vai fumar Vai cagar ou fazer qualquer outra coisa É, ainda tem um delayzinho Mas menor Então, bora Era as isso Onde é isso? Assiste lá, deixa o seu like Clica no sininho Badalar o badalo? Marca nos teus favoritos Cara, tem muita fogadora aí, vai dar ruim Vazei Bicho chato Bicho chato Meu bem louco tá fazendo agora a live E O medo dos bichos Vai começar Os áudios ali Pera aí Pera aí bicho Eu vou que ele dá muito dano Morreu Agora eu tenho que fugir Foge Gerald Foge meu Isso aí Beleza Show de bola Tamo vivo Agora Agora eu volto lá Só vou na traição Porque eu sou sem vergonha Eita Fugir Foge Abaixo Pra ganhar desses bichos aqui Tem que ter uma bela paciência Eles não vem pra fora d'água Pera aí Pergulha Cara Tá só bem louco falando né E eu aqui falando Pra ver se tava acendo áudio Falando com o microfone desligado Fica um pouquinho mais complicado né É Mas deixa eu ver como é que tá o volume do disco Ah eu tô cego Acertei Tá legal Tá legal Tá bacaninha Gente tem um bicho chegando aqui Tá bem parelho O áudio do jogo O áudio do Discord Morri Tá gostei Pô tem que ir devagar antes de jogo dentro Que não vai rolar não Alô? 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 Ah tá Achei que tava mutado de novo Alô? 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 Eita, caramba елó! Corre lá que deu Caraca, ela é aparecendo diurno e aparecendo noturno Tá doido ali mesmo Aparece dia e de noite Não gostei Sai daqui Deixa eu quietinho Não quero treta contigo não Olha essa espada, cara Ah, o bicho não ficou still Aqui é a apareção diurna Ela não tava muito perto Opa, deixa eu acertar aí E vem Olha isso, cara É hit kill Não gostei Nem um pouquinho Vamos de novo, né? Vai lá que a gente gosta de demora Ah, então tu tá no lugar certo Olha só, o que mais que eu quero Você assistiu bem louco morrendo no YouTube Subiu o zaca aqui no Discord Chega mais perto um pouquinho aqui pra morrer mais de perto Né? O bicho pulando na cabeça do zaca Vai louco dando uns tiros de besta dentro da água Dá mais dano E lá vem o bicho emputecido pra cá, ó Corre cara, corre cara Não fica aí não Que os bichos são bravos Tem de mira, hein? Ah, só preciso acertar um a cada dez minutos pra não morrer Aqui, ó Aí eu mergulho aqui Ó A mira tá Tá boa, ó Aí ele vem aqui Quebrou meu escudo Paz a bicha Feio de bola Se eu continuar fazendo isso Eu fico vivo Até amanhã tu consegue matar todo mundo? É a ideia Ó, salvei Recarrega o escudo e volta lá Tomei um banho brabo agora nesse calor Ah, assim, saiu do nada, né? Banhetinha Ai, já foi Não tem áudio na transmissão? Qual transmissão? Do zaca É pra ter Mas tô muito além Eu monto as transmissão todas E se ele tiver transmitindo a tela, não tem Ele tem que transmitir o jogo Mas provavelmente ele deve estar transmitindo o jogo Tem som a ser Ah, não, tem som sim Eu que sou bom Ah, esse é um fato Caraca, o cara mata uma árvore Caraca, causa maldição Caraca, o cara mata um satanás Ô, meu louco, tu vai matar esse bicho ou não vai? É, não tenho pressa A live pra mim ficou a 144p Mas é a tua internet, pô Não é, porque ela tá... Ela tá aí pro HD aí Não é, meu irmão deixou pra pagar no final de semana Agora até os caras contabilizar que foi pago Eles vão ficar voando a internet Só ligar pra lá e avisar que foi pago Quando, às vezes, quando fica ruim aqui Eu ligo pra lá e falo que eu já paguei e eles resolvem Ah, ele que fez nhaca, ele que paga Pô, aqui tá Full HD 60, velho 1080p 60 Tá full HD Tá assistindo o YouTube ali, Azar? Pô, eu tô transmitindo e assistindo, cara Que legal Muito da hora Transmitindo, assistindo e jogando, tá? Isso, meu louco, não conseguia jogar É Jogar e falar era uma missão, então que não é assim Falou, autotab por discord era uma tristeza Agora ele joga Ele transmite Ele assiste e fala também Isso, prima Ainda consigo dar autotab Por incrível, essa aqui pariu, velho Vem cá, vem Tomou a flechadinha, foi? Tá bem, ele furiou Morreu Será que só tem mais um Seria bem bacana se só tivesse mais aquele lá Vamos ver Eita, não, tem mais três lá Não gostei Não gostei Foge Foge, meu Ah, os bichos vieram furiosos ali lá Mas vai tomar Tá, mas eles são eternos Eles acabam Não, agora eles tem que terminar Foge Foge Que senão tu vai tomar um tapão na orilha Eu sou se eu acerto daqui Só que não, né Ai meu, tá cansado do que? Eita, ele tá aqui Mais um já foi Beleza Beleza Valô, zar Valô, zar Ah, se for aí Bom, pelo menos aí eu puni Porque eles são bem mais fortes que eu consigo ir pra bastante nível Mas eu não que, ô bicho, acerto ali ó Tá na tua frente Eita, vamos Quando eu vi que tava sem escudo e eu não tinha mais o que fazer Burrice Mas, né Sai, o que que tu tá procurando ali afinal? Tem um tesouro escondido Por que tu não vai lá pegar ele? Porque tem esses guardas aqui E esses guardas são bem chatos Cês tão mole, né? Cara, eles são tipo peixe Eles nadam bem mais rápido que eu Eu não consigo fugir deles Já, mas vai matando e avançando Só levanta um pouquinho pra despertar E vai Cara, é que não dá Eu já tentei cruzar a ré do meio deles E eu tenho que matar de longe um por um Porque se vem mais de um na mesma vez Aí ferrou Cara, olha quanto bicho tem lá Não vai conseguir pegar assim não, Bel Ah, eu não tenho muita pressa Eu tenho paciência Aqui ó Eu acerto a flechada não Ele vem emputecido e eu mato ele Eita, veio dois Corre bicho Corre cara Vai morrer, pô Sai daí Corre cara Ah, eu tava sem escudo Como é que esse escudo tá terminando tão rápido? Não tô gostando disso não Primeiro eu fico errando 480 a flecha Até conseguir acertar uma Pra chamar a atenção do bicho Esse já foi Vê se eu acerto aquele trouxão Olha Armadura do Gael Olha a nossa das armaduras aqui, tu vendeu? Eu guardei tudo na fogueira Não erra, senão tu morre Prefiro vender Porque essa foi por perto Por perto não, por pouco Aparentemente eu não gosto de azuis Sai daqui, mano Sai daqui que eu não quero treta contigo não Muito forte pra mim Olha lá Tem mais Três E eu tô sem escudo de burrice de novo E eu vou fugir porque ele tá vindo Sem escudo se ele dá um tapa crítico eu faleço Ai meu, mergulha Foi-se Será que eu consigo ficar aqui sem Boiar Se eu acertar daqui o bom é que eu fico perto da bordo Então dá pra fugir rápido O problema é acertar o bicho Launch Dá bem que é infinito isso aí, né? É, é infinito Tem as flechas que dão mais dano só que elas Não são infinito, então eu uso essas aqui Já que dinheiro aqui é bem escasso É Forma legítima, né? É, eu jogo só de forma legítima Será que dá pra matar um peixe? É isso aí, sem ser glitero Pode ser glitero Eu larguei essa vida Eu sou universal Agora você é recuperado É, agora eu me livrei desse vício Uma pessoa do bem Olha, eu morri Isso aí Deixa eu pegar mais um Pessoa do bem Do bem louco, né? É Ô Jason, tu não tem mais moral pra falar isso não É, não vem não que a maioria dos glit que eu aprendi com você Não tô falando de glit Sabe do que eu tô falando? É, eu jogo por uma pessoa, não tenho culpa não Agora tu não tem moral nenhum Eita caraca, vem um de cada lado Foge-me Foge, cara Ó, tem um delayzinho, né? É De quantos segundos? Uns 5? Não Tava uns 2 É pouca coisa Mas É o melhor É o que temos pra hoje, né? Não tem como botar tempo real Porque ele tá enviando pra um servidor O servidor tá processando e enviando, né? É Eu tô botando que a gente sentiu no reenviu Ó, aí ó, esse aqui veio pra briga, ó Só que não tem como não Porque, olha aí Eu dei 3 tapas nele e ele nem sentiu Sai daqui Sai daqui Sai daqui Falta pra dentro da água Deixa eu chato Bom que eu sou bom de mira, né? Cada 5 flechas eu acerto meia Ó, aquele ali morreu Ó, morreu o outro também Que isso, cara Morreu 2 seguindo ali E tem um se aproximando pelas costas Olha como eles tão sacando Tem mais 2 ali, ó Falando, cara É muito bicho, né? Ó, aquele ali tomou uma flechadinha Morreu Cara, eles tão morrendo com uma flechada só Eu tô gostando Eu não sei o que que mudou O que aconteceu Mas eu tô gostando Eu acho que eu tenho que ir mais Em direção ao tesouro Seria uma boa Não é aquela área demarcada ali A tua direita? É Então vai pra lá Tu tá atirando nos peixes, homem louco Ah, também, né? Aqui, ó Vou lá O problema é que se vir um bicho aqui Eu tô fio Tô lascado Não é morrer de qualquer jeito Falar o tesouro, ó Conseguiu pegar um arzinho aqui Aqui tem uma caixa aqui Eu vou lá pegar Ó, já tem bicho chegando Vou ter que vazar Porque tem Não, não veio Peguei um negócio Mas não é esse o tesouro Tesouro é bem Meliote Consegue subir nesse barquinho Olha, ó Boiando, ó Cochinha Ó lá, ó Tá vendo quantos bichos lá? Eu vou ter que matar eles, ó Mas eles querem me matar antes Esse é Olha quanto bicho na porta Calma, tu não consegue fazer aquele esquema ali Entrando em cima daquilo, né? Só se eu chegasse lá em cima daquilo lá, mas Se eles me cercarem e ficarem perto de mim Aí eu não vou ter tempo de reação Olha, tem mais esse bicho aqui Vou tentar vir picar pra baixo E derrubar mais uns Eu acho que não Deixa eu ver que nível eu tô aqui já Nível 4 Ó, zaca Por que que tu não vai de Gael? Porque meu 7 é mais bonito Eu vou tentar ir rapidão lá e pegar sem morrer Será que dá? Vai, cara Para de ficar tirando Eu não digo Faltar fedeixo lá e esse 7 aí Pra somentei Eu não digo É, a área tá bem melhor aqui agora Mas ainda tem bicho ali Tá gostoso Eita, ele vem pinto Achou Eu achei um negócio ali Não é Ih, derrubou Derrubou Ou não Esse aqui tu não sobe no casco desse barco? Por que não dá? Esse aqui não dá Só aquele lá Mas aquele lá Não sei se dá tempo de chegar nele Claro que dá Porque o tesouro não tá lá Ali ó, tesouro O tesouro provavelmente é vermelho Ah não, é o amarelo? É, o amarelo é coisa que Ali ó, lá vem ele Top Ih, morreu Eu vou achar alguma coisa vermelha por aqui Só que o vermelho também são os bichos Então eu não posso Aqui ó, achei Aqui dentro deve ter alguma coisa Achei, ó Cadê? Tá amarelo, velho Ah, é vermelho Amarelo também Amarelo é coisa boa Vermelho é coisa melhor É Agora é o seguinte Os bichos aqui eu acho que eles vão Eu vou morrer Não, eles não ficam louco 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 Agora tem esse bicho aqui Que é nível 15 Mas começou a nível baixo Eu não vou ir nele não Olha lá Seria bom se eu conseguisse fazer um brigar com o outro Mas isso aqui não é dono estágio Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá Tem um crítico Ah, ele não vem É, eu vou vazar daqui Porque senão vai dar ruim pro meu lado Ah, já conseguiu o que eu queria, né Tá show Depois eu volto pra buscar aquilo ali Quando eu tiver mais forte Que nível que você tá? Quatro Eu tomo um tapa da mosca aqui Nível quatro Nível quinto É Por que não, né Olha aqui, ó Tem uns caranguejos aqui na praia Os caranguejos estão voando, meu Nossa Puxo, bugado Mas de novo Agora fudim Ô Terence, adivinha a temperatura da CPU, hein Jogando e transmitindo Qual é o processador? 5600X 85 graus 39 graus Quanto? 39 graus Tá, que pariu E a GPU em 40 Daqui a pouco ela desliga os fãs aqui A GPU tá esquentando o processador Ó, abaixou pra 39 Ó, abaixou pra 39 Ó, no GTA eu tava jogando com o Jason Daqui a pouco eu falei pra ele Ó, cara A plaga de vídeo desligou as fãs aqui Olha, ó, desligou mesmo, cara 38 graus agora, desligou as fãs Beleza, né Mas também foi só desligar que já subiu pra 50 É, a minha também, ela desliga A minha aciona em 60 graus Se eu botar uma escura pro original Essa aqui na própria placa de vídeo Tem um Swift Um Swiftzinho Que dá pra trocar de desempenho pra silêncio Deixa sempre em desempenho Aí Em 38 ela desliga E em 50 ela liga Ah, eu não fiz nenhuma configuração de silêncio As temperaturas sobem muito É, eu coloquei tudo em performance também Tudo pra desempenho Tudo pra desempenho, sempre Ainda mais que eu tenho uma placa de vídeo quente E um processador quente Então Vai dizer que é um Intel de 11 Não, eu tenho um Mais em 5600 aé Ah, tu acha? Muito bom, por sinal Eu gosto muito dele Ele tanca tudo que eu faço Comforga E a placa de vídeo é uma RX 570 Achou A placa tanca também Tudo que eu jogo Sim E o Zaka morreu Ô Zaka Que isso, Zaka Não é pra me copiar não O problema é que A brasa tá acabando E esse mapa é muito difícil Ô Zaka Tem que meter pera nos bicho Com a porta dessa na mão Aqui, Terence E esses aqui não são Não tem como dar a parada Então pega o bicho de dentro Eu acho que o Gael tem como Não tenho certeza A Frida tem Vamos lá tomar um bicho de dentro Vamos lá tomar um bicho de dentro Aqui Não sei se você chegou a ver ontem Não Ontem eu não vi muita coisa Não Primeiro ali eu comecei a jogar E a Terence já tava dormindo Depois ela acordou Até aí Eu quero nem ela entrar lá Eu já tava vindo pro dia Eu ia te perguntar isso O povo tava falando Eu tava conversando com você É, mudo Ô Terence, faz isso Ô Terence, faz aquilo Aí toda hora eu lembrava Terence tá a mão do do Vai tu conversar com ele, idiota Eu tava achando a espada de cavaleiro negro Agora eu peguei a arregaçadora de vago E o cara perdeu a cabeça ali Mataram ele ali Mataram o cara ali Eu já matei os boss ontem Ah, matei o Alto Lorde Valmir Do Vilmar O que é isso, zóco? Virou fatiador Sushi Porra Ah, eu tô com Como é que eu tô com sobrepeso, cara? Tá com muito ídolo No teu inventário Sério? Sim Ah, pouca espada, cara Olha isso Pouquinha espada Não era pra tá com sobrepeso, não Ó, Belouco Tem que vender essas tralhas Que tu não usa Tu tá com 124 de 120 Tô só esperando meu carpeado chegar pra eu levar no ferreiro Eu não lembro nem onde é que tem ferreiro aí Eu sei que tem em 9 grade, mas eu não vou lá em 9 grade, não Ó, Zaca, matei o Alto Lorde Vilmar ontem Três espadadas em cada bracelete Cê pegou a espada do Artorias? Cavaleiro Negro Cavaleiro Negro É, ela é boa contra ele, mas a do Artorias é melhor Aqui ó, bate Pega em duas mãos, bate perseverança e arreio a porrada Três porrada e quebra, né? Pô, cavalo, não me derruba, carpeado Pô, carpeado Volta Ai Carpeado me derrubou duas vezes, cara Que sem vergonha, meu Olha só Pegando fogo, bicho Eu vou abandonar vocês, eu vou assistir o jogo De repente eu volto o jogo Beleza Beleza Quer dizer, se o jogo tiver ruim, eu vou abandonar É isso que é bom É Grêmio contra quem? É isso que é Deus, forte Assisti o jogo do time que nasceu de novo Peraí, na verdade, na verdade Eu faço muito agilo daqui, cara Já pegou o secador, não interessa Cara, eles vão pedir o município fantástico Peraí, se eu ia te perguntar outro dia Quanto custa aquele negócio Aquele secador que o povo usa pra usar no isofilme lá Pra tirar isofilme, colocar isofilme Ah, o soprador caro dá uma... Cara É 150 reais lá na loja, mas lá é atacado É caro? É caro Vai pagar uns 300 Nossa senhora Muito caro Pega um secador de cabelo que faz o serviço Aí tem que ter bastante prato Se a gente vai queimar ou queimar, eu não falei muito Tem que ser o platéu ali que é me pedindo Aí tem muitas áreas Eu proponho isso por 15 minutos e pode agalar Acabou... Acabou... O brilho estoura daço Quê? Pronto, agora desestourou o brilho Ficou uma merda O município... Segundário Guerra... Pela madrugada, hein? O Matheus Filhote veio a mãe É horrível, Bruno O município vai estourar, não demora muito Eu achando que eu tinha me livrado da palhaçada E o Matheus Filhote veio a mãe pra defender isso Vem bem tarde Vai, vem Vamos lá, agora é contra o Fortão Olha isso, cara O bicho vem me tacar, você errou Vamos ter que pintar Sem enxergar direito Eu vou voltar lá Depois eu vou voltar... Não é que eu morro que esse Eu tenho nada. Tá? Tá muito bom, cara. Ah! O que é que é que está válido? Que bagulho! Ele ficou válido. Que que está válido? Meu deus, tá agora a gente vê que que está válido, o que bagulho! O que é que tu tem que abrir meu tio? Nossa, eu tenho 106 milhas. Que isso cara, parecia ser uma mão do nada no bicho. Pô, eu estou bem cego. Opa! 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 Ah, muita doida. Ah, eu estou bom. Beleza. Morreu. Não vai me der para nenhum. Ai. Pesadão. Não vai me der para nenhum. Não vai me der para nenhum. Que isso? Morreu Zeca. Não. Pegar uma espada que de uma mão dá 900. Dando duas mãos dá... Nossa senhora. Minha arma preferida do jogo agora. Cê tá maluco. Cê tá doido. Cê tá doido. Ah, estou muito lento. Muito lento. Tchau. 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 ou só consultando? Não tenho nada contra algumas rodadas. Sim. Ajuda aí bem, não precisa falar Beleza Jogando uma partidinha de Gwent aqui pra variar Nem jogo muito Gwent, como tu sabe Não, eu que jogo Olha aí, cara, tem gelo Neblina e chuva Não dá pra dar nada Não dá pra dar nada Não dá pra dar nada Ganhei Teve nem graça Comprando ou só consultando Elfo, esse cara, é um assadouro Esse cara tem partidinha Ah, tô comprando os mapas daqueles das armaduras Não sei se vale a pena, né, mas... Mesmo comprado vale, então? Vale É, eu vou comprar, eu acho que só isso Talvez alguma receita alquímica Alquímica Alguma receita alquímica E Deus É o que tem pra hoje Tchau 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 O vento está assimilando Comprando ou só consultando Me mostro Até mais Comprando ou só consultando É de falar que esse cara Até mais Tem outro ali Vamos lá ver o que ele tem pra ver Nós temos um músico aqui O mapa difícil Saudações Saudações Difícil dizer Já vimos Assim como eu vi Assim como eu planei Dê uma olhada Se não se importa Passar bem Vamos Esse não é o melhor lugar Para um mercador viajante Bom, vamos ganhar Um cara se empate Um martelo Um chão treme o mapa inteiro É complicado Um martelo Um martelo Um martelo Um martelo Um martelo Vejo novos lugares Falo com gente Que nunca conhece É o que eu gosto E vale o risco Passar bem Vamos nos encontrar de novo Eu É que lhe on fer E lá foi pra mais uma partida De grande Vamos ver o que ele tem Pra oferecer Reinos do norte Precisa disso Então Isso Não gostei Nenhum Lleva De onde já foi Olha a chuva Que liga da mão Tô vendo que eu vou tomar um sacode nessa partida Porque eu já comecei jogando errado Sacanagem Tô vendo que eu já comecei jogando 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 e passou beleza de bola cara a única carta que eu queria ver é uma sorte não sair eu não vou não em condições e agora tu joga primeiro né é show de pó o pai ele tem quatro cartas eu tenho duas quem será que ganha é bem não acabou os brasileiros agora eu me foto se ele não tiver queimar ele que tá ferrado não tem é ele com quatro cartas eu com duas eu ainda ganhei com mais que o dobro da pontuação dele teve nem graça de novo mentira só teve sim sim vou dar uma olhada talvez escolha alguma coisa assim olha aqui ó eu já peguei pancada de mapa o que eu tô sem moedas a espada é melhor que a minha porque eu não tô com ela e aí e até mais olhar isso primeiro e a porque a minha e mesmo sendo mais ruim ainda é melhor e faz sentido não eu vou tentar consertar essa aqui para manter ela o que é melhor que eu tenho e será que é bacana usar machado já usou machado e aí o saca o sacaná está entre nós tem porcaria Sim? Vou... Nossa, muito cara que vai retar. Isso aqui parece caro. Talvez faça falta. Eu vou guardar meu bolso por enquanto. O que que tu tem aí? Consegue forjar uma arma de acordo com esse diagrama? O da víbora é o mais fraco, né? Hã? As armas da víbora são as fracas, é isso? São. Não vale a pena ter elas. Eu vou sair a caçar algum tesouro. Até mais. Como é que eu tô de peso? Ih! Só as espadas eu tava ocupando 80 quilos do meu inventário. Quais missões eu tenho? Quais missões eu tenho? Com a caçada do... 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 Procurando por um caçador chamado Nielin Pois o encontrou, o que você quer? Estou aqui por causa do seu aviso Sou um bruxo Quando você viu sua esposa pela última vez? É, mesmo sendo mais lenda, é melhor Saí pra caçar, ela ficou dormindo Voltei e não encontrei nem sinal dela É mais cara Percebeu alguma coisa estranha? Talvez o comportamento dela Não, ela estava feliz e sorridente como de costume Nada de diferente ultimamente Ela não fugiu, se é o que você está me perguntando Talvez ela tenha ido até a vila vizinha E se esqueceu de te contar? Não, minha irmã nunca ficou longe tanto tempo assim antes Tentou procurar por ela? Perguntei pela vila, ninguém a viu Ela deve ter saído quando todos ainda estavam dormindo Falei pra ela várias vezes pra não perambular sozinha Ela nunca escutou Eu reuni alguns homens pra procurar na floresta Nada Vou procurar na floresta Você deve ter deixado passar alguma coisa Também vou perguntar por aí Ela tem amigos? Hanna ficava, fica, sozinha a maior parte do tempo Fica de olho nos filhos do Ferreiro às vezes E na vila, Glenna, a esposa do Solgueiro É de quem ela mais gosta Obrigado, vou tentar encontrá-la Mas sem promessas Já vou Tô vendo que você é um homem viajar Então me conta Eu devo descer a mão da minha mulher uma vez por semana Ou mais Corre, vai Tá lá Você é Glenna? Sim Mais cartilagem e medula é tudo que eu estou disposta a vender E você vai ter que esperar até eu terminar de talhar Você é a esposa do açougueiro? Açougueiro? Por favor Podia chamá-lo de açougueiro Quando vivíamos na sombra dos muros de Novigrad Agora ele vende carniça Animais abatidos Os ossos ainda servem para a sopa Então, vai comprar alguma coisa? Queria conversar com você sobre a Hanna Soube que eram amigas Ela vinha aqui às vezes A gente conversava Ela parecia estranha ultimamente Alguma ideia de para onde ela pode ter ido? Estranha? Ontem Não Uma alma animada Sempre Se eu fosse julgar Foram os lobos que a pegaram Andam uivando a noite toda ultimamente Até os homens do barão têm medo Hanna deve ter ido para a floresta Para pegar cogumelos, talvez Foi longe demais E os uivadores pegaram ela Os lobos Obrigado Passar bem Papai, a tia Uau! Meu pai fazia espadas iguais à sua Posso tocar nela? É afiada Melhor não Preciso falar com seu pai Eu forjava espadas antigamente Agora são foices e enxadas Para armas boas, você precisa ir para Novigrad Queria te perguntar sobre Hanna Sobre que ela cuidava das suas crianças A tia Hanna Você sabe onde ela está? Não É por isso que estou aqui Talvez ela tenha dito para onde estava indo Ou algo mais Essa era um cogumelos do bem Essa era um cogumelos do bem Eu tinha saído para não molhar o estrado A floresta É o fim dela Por quê? O malcatei enorme vaga pela área Ninguém da vila ousa entrar na floresta E Ellen é o único que não tem medo Mas ele é um caçador Você conseguiu ver direito a outra mulher? Sabe quem era? Não Ela andava na frente da tia Hanna Não consegui ver Obrigado Passar bem Minha nossa Belo pingente você tem Não é pingente não Então o senhor veio e lhes disse Vai botar uma roupa Pô 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 Que eu venho vai ser Se comerem E vejam Sua cordeira e suas namunhas Acabaram com o meu apetite Agora saiam Então o senhor voltou ao seu bandido E vejam E saciou-se até a dor Mas ele era um homem mau É isso aí Carpeado 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 O que temos pela volta? Olha os cachorrinhos aqui, não gosto de cachorro, não gosto de cachorro, pera aí, sai, pegando o cheiro do bicho, eu tô sendo, ourinha, tá quente hoje, ele meio esquentou, bruxo, o que está fazendo aqui, não devia estar na floresta sozinha, eu vim te dizer, você não precisa procurar pela Hannah, ela já teria voltado faz tempo se estivesse viva, eu te pago o dobro do que Nielen, só fale para ele que Hannah morreu, não quer saber o que aconteceu com ela? Não tenho ilusões, bruxo, em Velen, quando se desaparece por tanto tempo quanto ela, você não volta mais, Hannah com certeza morreu, Nielen deve aceitar sua perda e seguir com a vida dele Estranho, o povo geralmente prefere saber o destino de seus entes queridos, seja lá qual for o custo Que bem isso pode fazer, não vou conseguir minha irmã de volta, e Nielen é tudo que eu tenho, não posso perdê-lo também, e bem, ele não vai descansar até vingar sua Hannah, mesmo que isso consuma sua vida Aquele homem merece algo melhor Desculpa, não tenho o hábito de deixar trabalho pela metade O povo diz a verdade sobre vocês bruxos, são feras sem coração A verdade que tá, peraí Chatona Ó a cor se vira Bixos bichos, o que que eu acho por aqui? Obrigada É, um pouco mais que obrigado Isso não é coisa que um homem possa ter feito Cortes Feitos com presas longas A carne foi rasgada Isso está ficando interessante Hum Não Peraí Isso está ficando em Marcas de presas, profundas Cheiro de um cadáver apodrecendo É estar espalhado por flutuado Lobisomem, sem dúvida Tenho que tomar cuidado Tufo de pelo Seja lá o que perdeu Não toma banho faz tempo Deixou o cheiro Bacana Eu tenho que meditar e recuperar meus pôs Guardando isso, não vai dar Guarda essa espada Ih, droga, eu tinha que ter feito Isso aqui Caraca, eu tomei muito Tô pago, cara Essa aqui eu preciso de queijo Enxofre E essa aqui de Cálcio Não tem como fazer isso Não Deu muito Olha o elemental O que que é elemental? Não é o que eu preciso Então não vai adiantar Ele leva pra um pai Roupas de homem Rasgadas, mas sem sinal de sangue Quem é que rasga as próprias roupas E as deixa na floresta? Eu to precisando de muita bomba Muito óleo Muito legal assim Parece um quarto de caçador Gostei E essa plaquinha aqui Olha só Não tem como se destruído Quem tá falando que eu posso destruir ele? Ah, é aqui Ah, é aqui Pia de homem Ainda é Isso vai dar ruim Eu tô presidindo Salve, Arthur Beleza Olha aqui Ah, deu Já começou A dar É um bicho grandão lá Tô gostando de cima Tô gostando de cima Olha ele aqui Nossa, filha aqui Tá divertido Não Ainda foi Faleceu Pronto Achei que não ia ter treta logo de começo Não, mas teve Achei que não ia ter treta logo de começo Achei que não ia ter treta logo de começo Achei que não ia ter treta logo de começo Pera aí. Tem um cachorro. Pera aí que isso aí. Deu. Agora é só tem. Nossa. É muito forte, cara. Trava nele. Trava nele. Tem que procurar aqueles cavaliers aqui. Que tá forte. Tem que procurar aqueles cavaliers aqui. Que tá forte. Tem que procurar. Tá seguindo. E agora ficou. Putaço da cara. Pera aí. 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 Pronto, acabou os lobos. Agora só tem o lobo grande. Eu já tô só o pó. Vou esperar um pouquinho e ele vira aqui. Eu já tô só. Vou esperar um pouquinho e eu não tenho a bomba certa. Vou esperar um pouco. ele não e não baixa a vida dele eu sei que é forte mas não precisa ser chato desse jeito né que eu sei que ele fica e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí, caramba! Não foi fácil, hein? Licantropia pode afetar qualquer um, mas é uma maldição, então me desculpe, mas eu tenho que... Você não entende? Eu o amo! Ele estava tão perto de ser meu até você aparecer! Vai embora! Nos deixe! Não até eu descobrir o que está acontecendo aqui. Eu o amo! Sempre amei! Mesmo depois de ter descoberto o seu segredo. Você... Você sabia? Você sabia que eu me tranco aqui para esperar a maldição passar? Eu sabia, e não me importava! Mas você escolheu Hannah. Eu queria que ela te visse! Queria que ela tivesse medo de você! Ela teria ido embora, e poderíamos ter ficado juntos. Você a trouxe até aqui. Aquela noite foi o motivo de eu ter... ...gosto de sangue na boca. Pela manhã. Agora eu entendo. Eu fiz isso por nós! Ela devia ter visto você se transformar, nada mais! Eu não queria que ela morresse. Você tem que acreditar em mim! Não acredito. Vou te matar de boa vontade. Primeira vez que faço isso, na verdade. Isso é entre vocês dois. Eu me recuso a me intrometer. Mas se cruzar meu caminho de novo, eu vou te matar. Não! Piedade! Você não teve piedade pela sua irmã. Não demonstrarei piedade por você. Eu disse que eu te mataria. Eu sei bem o que você disse. Faça! Se quer morrer, encontre algumas rédeas de uma árvore com um galho forte. Não funcionaria. Não consegui. Sempre fui um covarde. Faça, por favor. E era essa a história. Eu tô usando porção. Eu já tô quase morrendo por usar porção. Gostou da história? Muito bom. História de Niela, hein? Tchau, tchau. O Zaco, o bom é que agora eu consigo transmitir com a qualidade boa e 60 FPS, né? A live tá boa. Tá muito escura porque você tá jogando de noite, mas tá muito boa. Eu tô no Dark Souls aqui, mas eu tô vendo o celular. Ah, agora tá de dia então. Bora, tá. Bora, tá. Pera aí que eu tenho... Pera aí que eu... Tá meio escuro porque tá chovendo, né? Mas... Deixa eu ver se eu consigo tirar essa chuva aqui. Olha aí. Olha aí, ó. Solão. Solzão. Mesmo? Olha só o que vem na minha cara. Não dá pra enxergar nada, cara. Que loucura, meu. Que sol, senhor. Que sol. Olha só. Agora você mudou. Você tá dentro da casa aqui pra mim. Calma aí, calma aí, calma aí. Já vejo a parada. Pera aí. Tá atrasado então a transmissão porque aqui tá no sol. Eu tô assistindo aqui ao vivo. Tá chovendo aqui agora. Você não tá assistindo ao vivo, então tá com delayzinho. Agora você acabou de mudar o horário. Ainda tá chovendo. É, tu tá com delay. Mas é só aí. Deve tá um pouquinho pra trás da transmissão. Se tu adiantar ela, tu vai ver. Conseguiu enxergar o solzinho? Tô no meio de missão e o apertar pra falar tá ativado. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Só vai desativar a tag do comando só. Calma aí. Tô fazendo a missãozinha de Wendt aqui. Nem gosto de Wendt, mas... Ah, droga. Peguei umas cartas e não adicionei no meu baralho. Caralho. Que burice, meu. Ou eu adicionei? Tá aqui, ó. Essa aqui eu não adicionei, não. Tem um aplicativo aqui só pra... Pra ver qual as cartas que eu já tenho. E essa aqui vale seis. Tá bom pra saber no final qual carta falta e onde que eu encontro ela? O barão é difícil de pegar, viu? É. O barão joga bem. Acho que o mais difícil é naquele torneio lá que tem mais tarde. Boa! Nossa, que feiura. Não lembro o nome agora. Lá onde o cara ganha as melhores cartas. Acho que isso aqui é complicado. Então vou deixar lá pro último. Pouco antes de procurar si. O ar está estranho. Ih, rapaz. Eu não lembro disso aqui, hein. E a névoa. Tá quente com o mundo aqui. Ó os carnes, sabe? Ah não, que é um raio mesmo. Eu não gosto de cachorro. Eu odeio cachorro. O jogo só me larga com cachorro. Ajuda aí sim, ó. Chato, mano. Tranquilo, tranquilo. Morri. Ah, chato. Qualquer coisa você passa o nome desses retardados aí pra caso cair na sessão a gente vai ficar esperto também. O que que deu aí, Jason? Conta pra nós. Que? Peraí, peraí. Vou desativar o apertar pra falar. E aí, garante. Aí, agora sim. Os malucos voltou a seguir a... A caçar a Astrid, de sessão em sessão. Como assim? Qual os malucos? Não, não tem nome. Não adianta. Se tiver traço, faz a exclamação no nome e cai fora. Nossa, código de barra? Uhum. O ar está estranho. Na sessão que eu estou, não tem nada. E comando, nada? O tag, nem nada. Tá, mas como é que eles... Como é que eles fixam o signal na sessão? É mod? Por IP. É, por mod. Por IP. Lembra que o Phil Collins entrava em sessão moderada? Uhum. Dá alto também. Isso é uma baita de sacanagem. Oh, os cachorro conseguem desviar do meu golpe e ainda conseguem me bater, cara. Que bicho. Não, tranquilo. Se você pegar uma conta secundária e topa a zoeira pra jogar com nós, se quiser colocar no comando, eu tenho que vencer. Cara, é pra estar aí, eu jogo aí, meu. Eu acabei jogando, eu jogo pra estar aí. Ah, beleza. Melhor. Eu não sei quem foi pra estar aí, meu. Vai, quem quer que seja. Vai embora. Eu sei. Acalme-se. Já passou. O W N. O W N. Ele é meu amigo. Amigo não, assim, eu sei que ele tem que foi assim, porque ele tá me matando. Eu sei que ele tem que me matar. O que aconteceu? Não sei. Não quero saber. Vieram pelo Hendrick e o pegaram. Seria bom se o Guardian ainda funcionasse, não. Só ativar o blacklist. Não, mas no mod o cara pega IP. Ele entra em sessão moderada, cara. Sim, mas se tiver na mesma sessão que tu e tu tiver com o Guardian, ele não ia te jogar pra fora da sessão. O que aconteceu? Não, mas no mod o cara pega IP. Ele entra em sessão moderada, cara. Eles como sangue? Eu pensei. É, que o... O Phil Quiles, ele conseguia entrar, mas depois que ele entrava também ele não fazia nada. E não precisava que caia. Esse negócio aí é bem complicado. Esse OWN aí é moda, Chaves? Não. 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 Pelo que eu sei, irmão, a gente acha que ele é melhor em tudo. Ah, mas o IP não troca quando tu... O IP não troca quando tu reinicia o moda aí? O IP não... Eles devem ser pegados do IP público. Talvez se reiniciar o modem, o IPC, o jogo, tudo, talvez eles não consigam achar. O modem não tem IP alternativo. Então não troca de IP. Não troca de IP. Não, mas é... A gente fica esperto nessa sessão, o comando tá bem desativo. No caso agora, no comando, é eu e você que estamos jogando de GTA, e o Chaves. Mas eu vou sair porque me tiraram de GTA. Alguém me tirou de GTA, mesmo eu busco o pessoal lá. Eles não ficaram muito tempo... O que que foi? Como assim, tiraram de GTA, pô? É, eu peço. Eu peço. Eu peço. O cargo? Hã? Como assim, tiraram de GTA. Não, tiraram dele, cracharam ele. Eu peço. Ah, cara, isso aí tu tem que te acostumar, isso aí é normal. Isso aí é mais do que normal. Esses dias os caras me cracharam três ou quatro vezes num dia só. É, eu já achei um... A mesma pessoa já. Mas era... Uma bobada, que não tem nada a ver. Aquele... Eu lembro que você tava junto com a KMDK, era um cara nível oito mil, a gente foi brincar com ele. No fim, era um burro que não sabia fazer porra nenhuma no jogo. É melhor virar as portas. Quinta convocada. Sangue coagulado. Uma chave escondida na porta. É, eu já peguei uns nomes assim, mas... Tem que achar uma fechadura. Que nem aquele... Salone Rock também, que a gente escovou ele na sessão. Já era... Aquela lá já era a segunda ou terceira vez que a gente tinha pego ele na sessão. Por enquanto, ninguém suspeita assim ainda. Tem uma brisa. Deve ter algo debaixo destes escombros. Acho que tenho que fazer uma faxina. Aham. Aham. Cara, que calor. Respira, velho. Respira, velho. Respira no coroizão. Tô derretendo aqui. Ainda tô tudo é quente. Ainda vem. E já tá quente. É ruim, velho. Aham. Um livro. Um título. Um sol. Desaparente. Um escrotão mesmo. O Bernou. Por falar em Varapé. Eu preciso pegar a localização com você, velho. Aham. O Bernou. O que que foi, Zeca? Um pouco o personagem aí que... Você é ouvinte a vida. O cachorro fugiu. A água não observei. Teve uma vez que nós estávamos tretando ali na mesa do lado do fliperama. Aí o cara se escondeu dentro do... Do... Do prédio que tem do lado do fliperama lá. E você conseguiu acertar ele lá. Queria pegar o ponto pra acertar os caras lá. Que ontem a gente encontrou um cagão que foi esconder lá também. Do lado é do fliperama. O fliperama. O fliperama de lá mesmo lá. O carmagedon. Não é carmagedon. É gamagedon. Alguma coisinha. A referência é o carmagedon. Tem sete pontos disponíveis. Não lembro. Você escolhe qual que que você vai fazer. Você vai usar a armadura do fliperama. Não, o fliperama. O fliperama. Porra, caralho. Com as duas mil horas de jogo. Eu não sabe os bairros do jogo. Não precisa só apertar Z. Aperta Z que aparece no canto dos bairros. Cadê? Eu estou em... Davis. Innocente Boulevard. O nome da rua. Não, qualquer coisa. Na cara da mesma sessão eu te mostro lá. Esse aqui ó. Imortal. Quando a vitalidade fica zerada. Ponços de adrenalina são imediatamente consumidos para restaurá-la. Isso aqui é muito top, cara. Mas por isso eu vou ter que usar o flash. Estava preparando um caixinho. Beleza. O que o garoto chama realmente? O caralho morrendo aqui. É um louco para polícia. Fui espalhando a galera. É mais longe. Porra. Faltar um ponto para desbloquear aquilo ali. O que que tava pegando, Charles? Oi? Quem que é esse maluco aí, esse OWN aí? OWN é um criança imatável muitas vezes. Eu peguei e adicionei ele e me aceitou. Aí foi assim, OWN... Ele conhece uns caras muito, hein? OWN Temo, tá higiênico. Ou é OWN, é alguma coisa assim. É N ali. É bom porque eu... Assim... Agora eu já ia falar com o baralho. O que eu acho é porque... Quando eu ia das vezes ele me mata mais. Entendeu? Ele não me mata mais. Aí eu fico em boa. Aí mata só os outros e larga o palão. O Dias, vai tentar aí? Não. Preparando um golpe aqui. Aqui ó, escola do gato. Eu já vou rastrear e já vou fazer essa missão. Eita, caraca. Já deu... Não tem como fazer tudo não. Aí algumas você vai precisar de level pra poder usar. Nível 23? Caraca. Eu acho que é 23... 19 e 23. Eu sou gerido 23. O que que eu vou usar até lá, cara? Tem missão de pomar branco ainda. Ah, não. Tá aqui ó. Sabe? Diagrama, tradução do equipamento da escola do gato. Tá nível 17. A do grifo é nível 11. Eu... 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 Eu já vim pegando um negócio. Um... Um treino do ato. Aí eu vi o chat escrito no gato tem lá. E falando sobre mim. Chabas. Eu peguei o aí. Chabas. Aí... Acho que eu peguei e disse que... Ah. Ação. Já não é o lugar de Ivano. Aya planta uma cidade no leste, sabe? Porque a gente sabe que... Pega os pés. 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 Não quero não. Quais são as vantagens da roupa do gato mesmo? A da fibra, ela causa envenenamento, né? Sabe me dizer o que do gato faz, Zeca? A do gato é sangramento e agilidade. E a do urso? A do urso é tanque. A da manticore é do grifo. A da manticore é poção. E a do grifo é de sinais. Deixa eu pegar do gato mesmo. Eu vou jogar. Vamos! Vamos! Que nível. Fazer o que, né? Ficar na sensação secundária. E aqui é o que tem. E caiu a qualidade aqui. Cara, que show, cara. Conseguindo poder emitir. Full HD a 60 fps. Lise. No ultra ainda. Show de bola, cara. No hard work? Tudo ativo. Tudo ativo. Tudo lutado. Aqui, ó. Tá assistindo aí? Não, não. Tava assistindo antes pelo conceito. Eu ia te mostrar aqui. Eu ia te mostrar aqui. O pau. Opa! Aqui deve ter uma bonita, ó. Bora jogar. Sauda só. Barão sanguinal. Um tempo atrás, quando ele ainda estava no exército, alguns cavaleiros negros se esconderam em uma tinturaria. O barão e seus homens... Os cavaleiros negros se renderam. E o barão e seus homens levaram a maioria vivos. O povo começou a falar que o rio corria vermelho de sangue. Que o barão tinha matado todos os seus prisioneiros... Meio irão. Bem, uma semana depois, ele massacrou um esquadrão inteiro em Inghromba. Mas poucas pessoas já ouviram essa história. O barão não é da... Ele é temeriano, mas de outras partes. Dizem que ele foi um desertor junto. Então eles tomaram o castelo do antigo Lorde. Imagino que assim que os cavaleiros negros tiverem certeza que a terra é deles, eles vão deixar ele ficar com o poleiro do corvo. Uma bebida cairia bem. Caraca, olha quanta carta, meu. O louco. Aí que eu me refiro, hein. Essa aqui é o quê? Carta neutra. Corneta do comandante. Show de bola, cara. Velho. Eu gosto de tudo isso aqui. Não é que se fazer o quê, né? Agora é o Império Nilfgaardian. Engenheiro de Cerco. Segue em dinheiro. Nilfgaardian, combate corporal, força 3. Brigada Imperial. Comprada em Belém. Unidade e força 2. Brigada da Cavalaria Nausicaa. Comprada em Belém. E essa aqui é... Yermir Farf Reis. É o líder, né? Pensou agora. Segunda, ele tem que acolá-lizar. E aí, tem que acolá-lizar. Comprada! Bem as voltei, cara. Não pode acolá. Tem que acolá-lizar-la! Não pode acolá-lizar. Tem que acolá-lizar. Tem que acolá-lizar. Eu tenho pouca carta de Wenzhen, o luco. Eu tenho pouca carta de Wenzhen. O meu teclado não é mecânico, pode fazer barulho assim, caramba. Vamos lá, Carpento. Bora. Vamos lá. Opa, achei alguma coisa aqui. Será que eu vou? Ou será que é suicídio? O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Me mostra do que é capaz. Tchau. Caraca, cheia do diagrama de urso lá sem querer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ele vai começar a me matar agora. Acho que essa família vai começar a me matar agora. Não sei, mas você vai vir. 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 Você vai vir. Você vai vir. Então, eu acho que é que é um filho, Tô comendo 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 Mas eu sei que eu gostei do seu cara Eita, não vai acabar não Opa, opa, carpeado Vamos nessa Opa Não me importa Adeus Tá ocupado ou chava? 5,7 5,5 Cavas 8,2 Vamos lá Opa Tá ocupado? Não Agora eu acabei de entrar Não, não, não vai pro jogo não Espera aí, espera aí, Red Bull Tá Vamos Eita 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 Toma lá, carpeiro Eita, que bebo Isso aí não Vamos 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 Temos vontade de abraçar uma garrafa. Estamos, Titz? Você vai sufocar até morrer com um quilo e meio de aço. Continua com isso e vou abrir seu crânio. Aproveita a vida, aberração, enquanto pode. O que posso fazer, por você? Tenho uma navalha e uma tesoura. Vamos ver. O que posso fazer, por você? O que posso fazer? Até logo. O que? Mudante. Já cansei de viver. Caceta. Caceta. Você tem algo pra dor de barriga? Desde ontem sinto umas pontadas aqui debaixo do cinto. Recomendo folhas de pele com perforado. Também conhecidas como... Branco? Já tem uma olhada nas minhas mercadorias? Olha só, até que você é oculto pra um comerciante. Tente não me incomodar. Que foi isso? Um dia bom pro começo. Não servimos bêbados, pirralhos, acompanhantes... Eu pareço ser... Alguma das pessoas daquela lista? O seguro morreu de velho. Só quero deixar claro como funcionam as coisas. E o que é que eles fizeram pra você, os alunos do... Prefiro não contar, ok? O que é que você curte? Tudo bem se eu der uma olhada? Olha a tela. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uu, droga. Tchau. 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 forte pra caramba essa carta é roubada o meu pai a vida longa ao rei briguento em que posso fazer pelo senhor do que posso ter queria jogar cá oi 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.